Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcos, aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeo de GTA Online com a localização da Guns Vans, onde você pode estar adquirindo lá, mano, na Guns Vans esse canhão aqui elétrico, além de várias outras armas, caso você seja iniciante uma boa é você ir na Guns Vans e localizar ela aqui, que ela muda todo dia, né? Estamos, eu acho que no quarto ou é no quinto dia, onde vai estar trazendo aí a localização para vocês, tá? Todo dia ela muda e todo dia eu vou estar trazendo o vídeo aqui para vocês então já deixa aquele likezão para fortalecer, caso você ainda não tenha pego nenhuma das armas ou caso você simplesmente queira comprar uma arma diferenciada, é só você ir lá na Guns Vans, beleza? E na localização de hoje, galera, que eu estou gravando esse vídeo aqui cedinho agora na localização do dia 15 de janeiro de 2023, ela vai estar localizada bem aqui, ó vou mostrar para vocês aqui, a gente vai estar indo lá pegar ela, tá? Ontem ela estava aqui Hoje ela está aqui, ó, perto aqui desse mata-mata número 2 e perto aqui da sobrevivência 1, beleza? É só você vir para cá, que ela vai estar bem ali, quando você chegar ali nas proximidades, ela já vai aparecer, beleza? A Guns Vans vai aparecer no mapa Vamos lá então, eu vou aqui com a minha motinha elétrica aqui, que para mim, mano, essa moto aqui Que moto da hora, hein, velho? Quem já comprou aí, já deixa o like, que ainda não comprou, comenta aí se ainda não comprou essa moto aqui, beleza? Vamos lá Lembrando, galera, que eu jogo no PC, tá? Muita gente às vezes me pergunta se tem como eu ajudar, fazer algum golpe, alguma coisa assim Galera, eu jogo no PC, se você jogar no PC, vai ser um prazer eu ajudar vocês Olha lá, galera, ela está ali, ó, naqueles aviões, ali no meio, ali no cemitério de aviões Você pode ver aqui no mapa já apareceu ela E a gente vai lá buscar ela, beleza? Vamos lá Buscar ela não, né? Vê ela, né? Bora lá, já deixa o likezão aí para fortalecer, moçada Tô pedindo bastante like, galera, porque os últimos vídeos de localização de Gavan Tá dando muito bom aqui no canal, tá dando engajamento legal, tá indicando para muita gente Então já convido você também a compartilhar esse vídeo para estar ajudando aí Os vários jogadores novos que estão chegando aqui no GTA Olha lá, mano, já apareceu ela ali, ó Agora é só a gente ir lá Nossa, vai entrar aqui, ó Vai entrar aqui, pá Ela está ali, ó, no finalzinho ali, ó Cadê ela, cadê ela? Aqui, ó Vamos entrar aqui, ela está ali dentro daquele galpão ali, ó Olha ali, ó O carinha lá, ó Deixa eu deixar a moto aqui, ó Vou mostrar ali para vocês onde é que está, ó Hoje ela está bem escondidinha, hein, cara Das outras vezes ela estava mais vista de longe, né? Agora, ó Tá ali ela Vamos tirar já o printzão aqui para a nossa capa, né? Para a nossa thumb Você já aproveita já Olha lá Vamos tirar ali, ó O tools Tá ali ela Claro, como é de um нем tirar aqui o print, selecionar aqui a área aqui ó, eu uso o Power Lite galera, pra tirar esse sprint aqui, eu acho ele bem mais fácil, tá prontinho aí, já tiramos o print e vamos ver lá o que que tem aqui, né vamos ver se mudou alguma arma ou não deixa eu ver ó, armas não, não mudou nada não, tá todas as mesmas coisas ainda eles acham só na semana que vai mudar então essa que é a localização da Gavan e tem esse carinha aqui, mano, tem esse cara aqui mano, não lembro dele não acho que é só um mecânicozinho ali, né seria bom se devemos levar essa Gavan, né essa Gavan aqui ó pera que não dá, vou fazer um clone dela aí qualquer hora dessa, bem galera, então esse é o vídeo espero ter ajudado vocês aí, se eu te ajudei já deixa aquele likezão pra fortalecer, se inscreve no canal e é isso aí moçada, valeu fui tchau 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 tchau